...vamos tomar, né, eu acho que, pra mim, precisamos saber concretamente por que que os cartos foram permitidos, isso a gente precisa saber, isso a gente tem que ter clareza, falando isso mesmo, falando isso a gente precisa saber, os cartos precisam, e a gente tem que saber o que é que vamos fazer com a moça, e a verdade dos caras, entendeu? Porque a gente também não sabe se eles vão dizer a verdade pra gente, a gente é que tem que estar atento o tempo inteiro pra estar questionando. Isso tá convencendo. Claro, porque é a verdade dos caras, eu acho que os caras vêm aqui e vão dizer, nós desdeptimos porque a gente tá entrando no mercado pra não dar tudo, acho que não. Acho que não vamos fazer isso, e nós é que temos que estar atento e forte, é isso, precisa falar, concretamente, lógico, é, ó, uma carta aberta, o que que vai ter que ter esses pontos, eu acho que é isso que a gente tem que discutir, dentro dessa carta, o que que a gente quer? Saber o que que os caras, por que que os caras demitiram, saber quais são as intenções dos caras que estão por trás, e se a gente precisa saber, precisa ser organizado. Mas, é, seria possível, seria possível, sei lá, poder dar um símbolo, um deles, ou até alguns professores que ainda não foram. Ah, eu estou em contato, eu estou em contato com os professores, o problema é o seguinte, a gente soube ontem à noite, eu só pude pegar o telefone dos professores, chegando aqui, hoje, com alguns funcionários que passaram o telefone, e, de possível, eu estou em contato com eles. Alguns já estão vendo emprego, eu não consigo falar agora, mas ele entra em contato com eles, porque não vai acabar aqui, né? A gente tem que tomar uma decisão aqui, eu acho que a ideia da carta é boa, acho que assim que ele possa entregar essa carta, para a mão da Max Amor, segunda-feira da reunião. E, senhor Zé, só para, uma coisa que eu estou pensando, eu acho que a gente tem que pegar essas instituições, o UNE, o pessoal do Santa Marta, a associação, o mundo, de gente que está envolvido, de uma certa maneira, com a faixa, ver com as suas entidades, e pedir cartas também. Entendeu? Os caras estão trampados no mercado, dois dias depois, já tinha uma nota no céu no nóis, mas, gente, não é à toa, os caras plantarem essa nota, ela não é à toa. José, olha só, eu tenho uma pergunta, se a gente for conversar com a galera da extinção, você acha que a gente podia fazer um barulho, então, acho que não ia, por exemplo, esse é mais importante o apoio sustante, porque isso é fácil, a gente, você, convocar, fazer com que todo mundo esteja aqui, entendeu? É bom. A galera, tipo, na linha do palhaço, faz um barulho, pelo menos, eles iam ter que ter, saber que a galera não dá. A gente tem que ouvir as coisas que a gente tem que dizer, mas eu acho que tem uma coisa de alunos aqui, também é bom ver as coisas. O bom que temos aqui, gente, por exemplo, nós somos aqui hoje, por quê? 20, 20 e poucos alunos? Mais, 20 mesmo. Só de ter a gente aqui hoje, já causou impacto na faculdade, a faculdade toda se mexeu, porque viu que tinha gente. Você convidou alguém para participar hoje? Eu combinei outros professores. O Salto também é a palavra de salto. O Salto é o coordenador, alguma pessoa que não é? É, ele está falando com o Salto. A pessoa é empresária da faculdade? É, o grupo de informação está trabalhando para a gente conseguir ter uma audiência com o Salto, inclusive eu vou levar o pessoal da UED, a URI e a Michelle, que é na comissão de troca, para a gente conseguir. E se os nossos funcionários? Se dá uma audiência, uma audiência. A gente não tem, não tem nada aqui ainda. Não, os coordenadores de curso, os coordenadores de curso, todos foram mantidos. O que se inscreve? Os discursos foram todos mantidos. O que acabou sendo morado foi a coordenação acadêmica, que estava acima deles. O que a gente tem que atingir a princípio é refazer a grácia sem ter muitos muitos, porque eles dão um tempo muito curto, tipo, a gente ia questionar para fazer a nova grade e eu fiz a minha grade por causa de alguns professores. Agora, tipo, mês de julho já vai ter que pagar. Eu não vou pagar o mês de julho, eu quero poder fazer a minha grade sem pagar nada. Então, isso a gente tem que exigir a princípio mesmo para todo mundo não fazer a grade, quem quiser. porque a gente for mais, porque a gente for mais de julho. Mas quer dizer... ... ... ... ... ... Obrigado.